Então a cadeira é sua rotina. O parapente vai dar a ela algo que ela sente que não tem há muito tempo. A gente tem uma limitação de movimento, de se fazer presente nos espaços pela falta de acessibilidade, que quando aparece uma oportunidade, aí quando eu fui selecionada, eu chorei porque eu disse eu vou fazer um voo para me libertar pelo menos por alguns instantes. Em 2002, a Franade perdeu os movimentos das pernas. Eu estava indo para o supermercado, na volta, eu fui ultrapassar o caminhão, o caminhão me ultrapassou de volta, aí eu fui ultrapassar de um, porque eu não gosto de ficar atrás de caminhão, ele bateu na traseira da caminhonete e eu capotei o carro seis vezes, tirei o cinto e fui lançada fora. Na primeira capotada eu fui lançada fora pela janela do carro e caí. Em 2019, ela ganhou asas. O voo foi graças ao projeto Não Consigo Andar, Mas Posso Voar. Um sonho do Claudio, o Claude, que deu novos horizontes para quem muitas vezes perdeu as esperanças. Um dia eu estava aqui voando, nesse lugar lindo aqui, Praia do Sol, fazendo voo duplo, e quando eu posei tinha um cadeirante aqui, bem aqui. E aí ele falou para mim, pô, eu tenho um sonho de voar. Aí eu falei para ele, então vamos. E aí peguei e equipei ele e decolamos. E, cara, a emoção para mim foi muito maior do que a emoção dele, eu acredito, né? Porque eu estava sentindo a minha emoção de estar voando com ele e estava sentindo a emoção dele. Eu botei na minha rede social, no meu Instagram, e anunciando que qualquer cadeirante que quisesse voar era só aparecer na rampa, que o voo é gratuito e eu ia voar. Mas em outubro do ano passado, na nossa rede social dos pilotos, que eu chamo os pilotos do bem, que tem pessoas daqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, e aí eu convidei eles para participar do meu projeto, que se chama Não Consigo Andar, Mas Posso Voar. E assim que eu coloquei na rede, todos de pronto se propuseram a abraçar a causa junto comigo. A primeira das 60 pessoas a voar foi a Fran Eide. Os pés que a levaram até a beirada da falésia não eram dela, mas as asas. As asas ela ganhou hoje. Ao chegar no chão, a emoção era muito grande para conter. Maravilhosa! Maravilhosa! Gente, vamos voar! É bom demais! Não posso andar, mas posso voar! O projeto trouxe gente de Pernambuco, Rio Grande do Norte, para a Praia do Sol, na zona sul de João Pessoa, para curtir o vento das falésias. Uma oportunidade de inclusão e transformação. Olha, é um projeto lindo, a gente está querendo justamente tirar as pessoas com deficiência de dentro de casa. Eles precisam viver, precisam conviver com a natureza, fazer amizade. E a gente criou vários projetos justamente para tirar esse pessoal de casa. Porque no céu não existem muros, não existem barreiras, não existem obstáculos. Todos são iguais, é isso que eles querem, voar, querem viver. Que lindo, né? E muita gente em casa, agora talvez até nos assistindo, com os dois pés, com as duas pernas, com plena saúde e preso em uma cadeira, sem se levantar. Se levanta, se mexe, olha que exemplo você tem hoje aí no final do Tambal Notícias 1ª edição, tá bom? Um beijo para você. Antes da gente encerrar, abraçar o Jonathan em Santa Rita, que está fazendo aniversário hoje, a Mazé Barbosa, Josie Gleide, Mendes e a Jéssica. Beijo para vocês. Na sequência, você fica com o Tambaú da gente, com a Karine Tenório para ela. Um restinho de bom dia, um bom trabalho e uma ótima tarde. Reportagem linda, a gente inspirar as pessoas nesse início de semana, né, Fábio? Bom dia para você.